. . . . . . . É que eu vou tentar bater debaixo Pega em crédito Se eu tenho crédito Pega em crédito Já dá barra Fica em crédito Ame Fica em crédito Fica em crédito Quanto que eles fizeram Minha amada Diante em crédito É, e não foi um número de crédito Quanto que você fez Eu acho que ainda perdoe. Estou. Tchau, tchau. Zé dabar, vai ter restaurado?